E aí um dia eu tava com a Regina Chaves, que era uma frenética e não sei, a gente namorava assim, morávamos no mesmo prédio, aí a Regina disse assim, Ney, vamos ali no dinamarquês, comeu um sanduíche, eu disse, Regina, eu não tenho dinheiro nem pra dar comida pros meus gatos, eu mandei meus gatos pra casa da minha mãe, né? Aí eu disse, não, vamos lá, eu pago, imagina as frenéticas bombando, né? Aí fomos lá, encontramos com o diretor de novo, ele disse, Ney, quero fazer outro clipe com você, eu disse, mas que, eu não tenho mais o que, aí tinha o terceiro mundo, que era do segundo disco do Secos e Molhados, e aí o dinheiro que eu ganhei ali, olha como era o dinheiro, a questão do dinheiro, né? O dinheiro que eu ganhei ali, fazendo um fantástico, um, pronto, não tive mais problema de dinheiro, tô te falando de 20 mil reais, olha o valor do dinheiro, como é que era, com 20 mil reais eu já saí da pobreza que eu estava, né? De não poder nem pagar nada e nem sustentar meus gatos, e pronto, e ali eu já fui montar, já fui gravar o segundo disco, que era o Bandido.